Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o sétimo dia do nosso Vaidade Orgânica Todo Dia. Bom, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Durante o mês de janeiro nós estamos tendo vídeo todos os dias e durante o nosso ano temos vídeo duas vezes na semana. Então ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, certo? E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Bom, agora sim, vamos ao vídeo. Então, pra esse sétimo dia, seguindo o cronograma, nós temos um vídeo de comparação. E pra esse vídeo de comparação, eu resolvi trazer um vídeo de comparação de delineador. Por quê? Porque o delineado é um dos itens que a maioria das pessoas gostam e que é o que dá o acabamento no olho trabalhado, no olho bem feito, né? Um olho bem elaborado, bem feito. Então, o delineado ele é importante sim na maquiagem, tá? E no mercado existem vários tipos de delineadores, né? Coloridos, em gel, líquidos, canetas, enfim. Existem vários tipos. E eu, eu sou mais básica, mais neutra. Eu prefiro o delineado preto, mais tradicional mesmo. Mas também o delineado colorido tem a sua graça, o seu chá. No vídeo de hoje eu vou comparar dois delineadores líquidos, pretos tradicionais. Que são o da Dapop, que entrou resenha ontem. E o da Tracta, tá? Que já tem resenha aqui no canal há bastante tempo. E que já tá nas últimas, últimas, últimas mesmo, tá? Então, esse aqui tá, esse aqui tá deixando de me acompanhar pra esse aqui substituir ele. Então, são dois, são os dois delineadores que eu tenho, líquidos. E um veio pra substituir o outro, como eu acabei de falar. Bom, vamos começar a resenha, então? Bom, o primeiro tópico da nossa resenha é a embalagem. Então, ambos têm uma embalagem de delineador líquido normal tradicional, tá, ó. Cobridinha, de rosquear a tampa, né. O que difere é pelo da Tracta que eu tenho há mais tempo, tá? Bom, o da Tracta é todo preto, todo preto. Tampo, principalmente, toda preta. E no frasco existe na frente Tracta. Delineador líquido para olhos, super black. Cobertura alta, cor intensa e secagem rápida. E ali embaixo tá escrito a prova d'água, certo? Já aqui atrás, agite antes de usar, a quantidade, a validade e o lote, certo? Já o da da Pop, ele é todo preto. Aí, na beirada do frasco, onde termina a tampa, começa o frasco, tem uma lista rosa. E na tampa tá escrito da Pop, delineador, delineador da Pop. E a quantidade. A validade, ela vem marcada aqui no frasco, mas é marcada mesmo, né. Não é desenhada com tinta branca nem nada, é marcada mesmo. Se vocês, isso dá pra reparar, se vocês lerem assim, ó. Não dá pra reparar aqui no vídeo, porque é gravado. Tem a validade e o lote, certo? Bom, quantidade. Enquanto o da Tracta tem 1,7 ml, o da da Pop tem 1,2 ml. Então, são 0,5 ml a mais no delineador da Tracta do que no delineador da da Pop, certo? Bom, aplicador. Bom, aplicador. O aplicador da Tracta é fininho. Tem a ponta bem fininha e o haste bem comprida. Ele ajuda bem a delinear. Dá bastante firmeza, bastante precisão. E ele vem produto suficiente, tá? Nem mais, nem menos. Já o aplicador da Pop, ele vem bastante produto, tá? E também tem uma ponta bem fininha e uma haste bem grande. Dando precisão e segurança na hora de fazer o traço, tá? Firmeza. Bastante firmeza na hora de fazer o traço. Pigmentação. O meu delineador da Tracta, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele já tá morrendo, né? Ele já tá dando as últimas em questão de pigmentação. Então, ele já não está, nesse momento, pigmentando tanto, assim. Mas, no início, até agora, de quando eu comprei até agora, ele sempre foi super preto, sempre foi super bem pigmentado, tá? E o da da Pop, ele também é super pigmentado. Ele é super preto, super, 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 tá? Ó, igualzinho o da Tracta. Ó, esse é o da Tracta. E esse aqui é o da Pop, tá? Ambos são bem pretos, são bem pigmentados. Então, nessa categoria, eu considero empate técnico, certo? Bom, preço. Eu paguei no da Tracta, se eu não me engano, foi R$25,00. Nesse daqui, no da Tracta. Já no da da Pop, eu paguei R$9,00, tá? Então, são... Vamos arredondar, vai. São R$15,00 de diferença entre um e outro, tá? Então, pelo preço do Vitória é o da da Pop. Por quê? Porque ele tem a pigmentação que o da Tracta tem por R$15,00 a menos, tá? Então, o preço, ponto pra da da Pop. Bom, aplicação. Eu fiz um takezinho, agora há pouco, onde eu apliquei no olho da Pop e no olho Tracta. E a gente vai ver nessa aplicação a facilidade de aplicação e também a cor, tá? A pigmentação. Mas, antes de ir pra aplicação, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Qual é a sua opinião? Qual olho eu tô de da Pop e qual olho eu tô de Tracta? Então, me conta nos comentários se vocês conseguem descobrir qual olho é Tracta, qual olho é da Pop. Mas não vale passar à frente o vídeo e depois vir comentar, certo? Tem que ser justo, tem que comentar agora, antes de ir pra aplicação. Esse é o esquerdo. Tá com o quê? Esquerdo da Pop ou Tracta? Direito da Pop ou Tracta? Comenta aí. Bom, agora sim, agora sim, vamos à aplicação do produto. Bom, nesse olho eu vou usar o da da Pop e nesse aqui eu vou usar o da Tracta, tá? Só pra vocês verem a aplicação, a pigmentação e como é fácil pra trabalhar com eles, tá? Bom, começando pelo da da Pop. E ele vem bastante produto, tá? No pincel. Ó, é bem fácil de, foi bem fácil de delinear. O, ó, o pincel veio cheio de tinta, foi bem fácil de delinear. Agora a gente vai ver do outro lado com o da Tracta. Só lembrando que o da Tracta... Já tem resenha aqui no canal, tá? Agora a gente vai ver do outro lado com o da Tracta. Ó, ambos os traços foram fáceis de fazer com uma passada só no pote, né? Não precisa recarregar produto. Então foi bem fácil de fazer. Eu senti mais dificuldade com o da Tracta porque eu tinha que estar limpando o pincel, né? Porque ele tinha uma ponta que me atrapalhava. Mas os dois são bem parecidos. Os dois são bem pretinhos. Os dois são bem bonitos. Bom, como vocês viram aí, a aplicação é similar e a tonalidade também. Bom, duração. O da Tracta dura o dia inteiro pra mim. 10 horas, 12 horas, fica de boas, fica lindo, maravilhoso. O da Dapop, ele dura umas 7 horas, 8 horas no máximo pra mim. Eu não consigo ficar com ele muito tempo, como o da Tracta. Então, pra mim, a duração, quem ganha é a Tracta, certo? Bom, qual dos dois eu recomendo pra vocês? Eu recomendo os dois. Ambos são crush free, tá? Eu sei que muitas pessoas ainda têm preconceito com marca barata, achando que não tem tanta qualidade quanto uma marca cara. Mas nem sempre é assim. A Dapop tem produtos de uma qualidade muito boa e pra um preço muito justo. Então, o da Tracta, ele é muito bom, sim, porque a Tracta é renomada, é famosa e tal. Mas o da Dapop, mesmo não sendo tão renomado, tão famoso quanto o da Tracta, ele equipara topo a topo com o da Tracta, certo? Eu vejo os dois como um sendo um dupe do outro. É assim que eu vejo os dois. Tanto é que eu comprei um pra substituir o outro. Eu vejo o da Tracta mais high-end, mais top, mais marca famosa, Ana mesmo. E já o da Dapop, um similar, baratinho, que pode substituir o da Tracta tranquilamente, perfeitamente. Porque tem o mesmo nível de pigmentação e uma duração bem ok pra ser um produto mais baratinho. Então, eu vejo um como sendo o dupe do outro, tá? O da Dapop sendo o dupe do da Tracta. Por isso que eu quis trazer a comparação dos dois, porque foi assim que me remeteu quando eu experimentei, certo? Bom, se você tem algum dos dois delineadores aí em casa, me conta nos comentários o que você acha dele, que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Comenta também o que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal, que me ajuda muito a fazer a rotina de vídeos do Vaidade Orgânica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, nós temos vídeo todos os dias em janeiro, então ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Enfim, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia por lá e faço conteúdos complementares pra Ligia TV também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. No box de informações ainda tem o link do nosso canal em inglês. Então, clica aqui embaixo no box de informações, acessa o link do canal em inglês e me acompanha por lá também, certo? Bom, eu te espero no próximo vídeo, que é logo amanhã, hein? Tchau!